D.F. Alerta, infelizmente que era para ser um dia comemorativo para nós aqui do D.F. Alerta, né? Um dia de comemorar o 13º aniversário do programa. Perdeu um pouquinho o foco por causa dessa base tragédia na noite dessa quarta-feira. O Francisco Widerley Luiz, mais conhecido como Tio França, tinha 59 anos, dois filhos de qual ele, 37 e 38 anos, era separado, trabalhava como chaveiro em Santa Catarina. Em 2020, foi candidato pelo PL ao cargo de vereador, mas não foi eleito. De acordo com o partido, ele era filiado ao PL, mas não era uma pessoa participativa. Ou seja, não tinha aquelas ações mais efetivas ali no partido, era mais afastado. Inclusive, ele fez algumas postagens ali, pouco antes de cometer esse ato terrorista, esse ato suicida ali. E ele pede, inclusive, o afastamento ali, tanto do presidente Lula, quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, da política nacional. Ele fez diversas outras postagens, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tema. Ele mudou para o D.F., Nicole, há pelo menos quatro meses. Neste período, ele esteve no STF, ele esteve na Câmara dos Deputados, esteve num gabinete de um deputado de Santa Catarina, mas, na época, o parlamentar não estava aqui em Brasília e, por consequência, não o recebeu. E a polícia agora está apurando, tentando levantar os detalhes. Hoje, pela manhã, a Polícia Federal esteve na casa dele, na casa do tio França, lá em Santa Catarina, fazendo ali buscas e apreensões. Pelo menos um celular e um pendrive foram apreendidos. A polícia tenta agora juntar, montar nesse quebra-cabeças, levantando todas as informações para definir ali uma linha de investigação sobre tudo o que aconteceu. Se alguém participou com ele, se ele foi um lobo solitário, há quanto tempo que ele estava planejando isso, por que ele cometeu essa loucura. Tudo isso agora é motivo de avaliação ali, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil aqui do DF. E hoje, pela manhã, Nicole, o Wesley Fortaleza, nosso parceiro aqui do DF Alerta, esteve na residência que o tio França alugou, lá em Ceilândia, e ele estava morando nessa casa há pelo menos quatro meses. Vamos acompanhar na matéria que o Wesley Fortaleza fez, ele que entrou nessa casa, e mostra os detalhes para nós. Gabriel, põe na tela. Nicole, estamos aqui na QNN7, conjunto de casa 29, dentro da residência do Homem-Bomba. Aqui, Nicole, é a cama onde o homem dormia, né? O que chamou a atenção, tem uma maleta aqui, ó, de parafusadeira, onde tem uma fita e três pilhas ali. Entendeu? E aqui é o fogão, aonde tinha, né, as bombas, onde a Polícia Militar entrou e detonou as bombas. O que chamou a atenção, Nicole? Essa caixa aqui, ó, de rojão vazia, em cima desta pia. Vamos entrar agora, aqui no banheiro, aonde está escrito, ó, aqui neste espelho, por favor, não desperdice batom. Isso é para deixar as mulheres bonitas. Estátua de merda, se usa TNT. Segundo informações da proprietária, falou que um homem gostava muito de tomar café, um homem educado, prestativo, e alugou essa kitnet aqui, já tem quatro meses que ele mora aqui, nesta kitnet. Pois é, Nicole, pela forma que tudo foi feito ali, dá a entender que ele planejou esse crime, esse atentado ali, já veio para o DF há cerca de quatro meses, já estava organizando, até a forma que o atentado aconteceu ontem, que no primeiro momento o carro explodiu, o que, na teoria, chamaria a atenção dos seguranças, das forças de segurança que ficam ali na esplanada, e dessa forma, pelo menos na cabeça dele, ele teria uma facilidade de conseguir ter acesso ao STF, o que não é verdade, porque os seguranças ficam ali de frente ali, e acabou dificultando o acesso dele, ele não conseguiu, foi quando ele teve aquela loucura de explodir o artefato que estava na cintura dele, e acabou morrendo. O tio França de Nicole, tinha pelo menos uma passagem pela polícia, em 2012, ele foi preso por violência doméstica, em 2014, essa ação foi extinguida, em 2020, ele foi candidato a vereador, na candidatura dele, ele declarou um patrimônio de pouco mais de 260 mil reais, entre os bens ali, que ele informou que tinha, eram três carros, uma moto e um apartamento, um dos veículos, esse que acabou sendo incendiado na noite, dessa quarta-feira, próximo ao anexo 4 da Câmara dos Deputados. Hoje pela manhã, a vice-governadora falou a respeito, a Polícia Federal está apurando, a Polícia Civil está trabalhando hoje também no corpo dele, levantando detalhes ali, um detalhe importante que depois que o corpo foi liberado para a perícia ali, um pouco antes, na realidade, foi encontrado um artefato, Nicole, no cinto dele, ou seja, ele já estava preparado ali para entrar no STF e se explodir, o que acabou não acontecendo da forma que ele planejava. Primeiro porque os seguranças evitaram o acesso dele e segundo que ele acabou explodindo ali, não dá para saber se é um rojão ou se foi um artefato que ele usou ali para explodir, a imagem mostra um brilho forte ali, as luzes, uma luz forte, não dá para saber de fato o que é aquilo, mas o BOP encontrou no corpo dele um aparelho, um timer e também no cinto dele uma espécie ali de um artefato explosivo que foi retirado pelo BOP e depois, já na manhã de hoje, o corpo foi retirado, foi liberado para a perícia e agora, pelo começo da tarde, a área já foi liberada e pouco a pouco a rotina começa a voltar à normalidade ali enquanto a polícia trabalha ali investigando esse caso.